hoje nós estamos aqui no dia 26 de nove de 2019 mostrando aqui a aldeia tupã e a escola da aldeia aqui olha a escola lá ainda está em obra né não sei se ainda estão continuando ou já pararam está aqui a placa aqui da aldeia tupã no valor de 356 mil e 559 centavos que é o valor da obra né cacique está ali debaixo do pé de manga aí está aqui a obra está do mesmo jeito aí né começaram um pouco aí deram uma paradinha né viu e a data de hoje 26 de nove de 2019